Galera, hoje eu vou falar pra vocês desse produto incrível que conquistou muitos colecionadores aí pelo Brasil, que é o Forte Flores. Essa composição rica em fósforo e micronutrientes essenciais para a floração da Forte Jardim, que é muito boa e traz realmente muitos resultados quando utilizado da forma correta. No verso da embalagem, você já encontra a forma correta de utilizar, que a aplicação é via solo, que você logo em seguida deve regar o substrato. Se você quiser também pode diluir e regar direto no substrato, porém com uma condição. A planta tem que estar bem hidratada e você tem que tomar cuidado para não regar as folhas, porque se tiver uma concentração um pouquinho mais elevada que o comum, pode queimar as folhas da sua RD. Então, pessoal, Forte Flores você pode usar a cada 15 dias, a cada 30 dias ou a cada uma semana, dependendo de como o seu substrato é. Se ele é mais drenante, tem que ser semanal. Se ele é mais retentor, tem que ser mais espaçado, até mensal. Com isso, o resultado vai chegar na sua rosa deserta, contanto que ela esteja livre de fragas, esteja bem hidratada, tenha boas horas de sol com o Forte Flores junto a todos esses fatores. Isso vai dar um resultado muito bom, muitas flores, e eu tenho certeza que vocês vão perceber esse resultado, porque isso é interessante a gente recomendar um produto quando você realmente percebe que tem diferença utilizar ele, e o Forte Flores é notória essa diferença, pessoal. Então, fica a dica aí desse excelente produto para vocês. Outra dica importante é a época do ano correta de se utilizar o Forte Flores, que é na primavera. Na estação chuvosa, ficar induzindo floração não é muito legal. Então, eu espero que vocês utilizem essas dicas para aproveitar ao máximo as flores das RDs de vocês. E conta aqui com a gente, se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, alguma sugestão, pois sempre nos inspiramos no que vocês estão pedindo.